Então, nessa semana saiu uma notícia de uma possível beta do Street Fighter 6 nesse mês aqui de abril ainda pela Capcom. Estão dizendo que é um rumor que saiu no Twitter através de um streamer que participa muito ativamente dos eventos da Capcom e já tem canais já falando a respeito, o canal Meia Lua já é um deles que está falando sobre o beta aberto que pode sair desse mês. Eu não sei se será somente para PC ou PS5, mas nós vamos ver essa matéria juntos e ver tudinho sobre essa notícia, beleza? Bem, aqui na matéria está escrito o seguinte Street Fighter 6 pode ganhar um beta aberto no fim de abril Entre parênteses, rumor Um popular streamer japonês pode ter vazado os planos da Capcom antes da hora Com dois grandes lançamentos do mês de junho, Street Fighter 6 pode acabar recebendo um beta aberto no final de abril A informação revelada pelo popular streamer japonês Eiko Kano Que revelou em uma transmissão que a Capcom já está preparando uma fase de testes mais amplas do game Enquanto no passado a companhia já permitiu que alguns jogadores pudessem acessar o jogo Essa etapa acabou sendo restrita a algumas pessoas selecionadas Eu mesmo não consegui a chave para o teste de beta fechado Em nenhum dos dois momentos, nem na primeira vez nem na segunda Então eu fiquei bem triste porque eu realmente pensei que eu iria conseguir Mas eu não consegui e só vi algumas gameplays por cima da galera jogando o jogo Eu estava esperando realmente um beta aberto antes do jogo ser lançado no dia 2 de junho E já está tendo esse rumor para superar as expectativas de quem não conseguiu jogar os betas fechados A expectativa é que uma nova rodada deve ter características mais amplas Ao mesmo tempo que quem expande o acesso a um elenco do novo título Seria legal nós termos um beta aberto para a comunidade Porque primeiro a Capcom teria uma ótima chance de testar a viabilidade da conexão do servidor Com mais players jogando esse novo título Street Fighter 6 Então a Capcom vai ter isso também como teste até para o lançamento no dia 2 de junho desse ano Então seria ótimo tanto para a empresa quanto para a comunidade Para a empresa seria bacana E para a comunidade seria legal para aqueles que não conseguiram a chave para testar o jogo Nesse primeiro momento Eu mesmo não consegui, eu me inscrevi na segunda vez Na primeira vez eu passo a data e eu acabei perdendo a chance de me inscrever Mas na segunda vez eu me inscrevi e não consegui a chave para testar o jogo Então eu fiquei um pouco triste porque eu realmente não consegui nesse ano Para teste beta esse ano eu fiquei triste com dois jogos Street Fighter 6 e o The Finals Que é do mesmo desenvolvedor do Battlefield Eu não conseguia testar a beta desses dois jogos Então eu fiquei bem triste Então tendo a oportunidade de jogar agora essa possível beta aberta para toda a comunidade Será muito bacana E vai também me possibilitar testar o jogo antes de comprar Continuando aqui Até o momento a Capcom não confirmou nenhuma informação sobre a possível beta aberta Street Fighter 6 No entanto, o histórico recente da companhia Indica que ela não vai perder uma oportunidade preciosa De testar a qualidade dos servidores do jogo Antes que ele chegue ao público em sua versão final Certo? É como eu comentei Vai ser uma ótima oportunidade para ambos os lados Para a desenvolvedora Para a distribuidora E também para a comunidade Casual e pro player Street Fighter 6 promete uma experiência de luta completa O possível anúncio de uma nova fase de testes Faz sentido quando levamos em consideração Que ele tem passado por uma campanha intensa de divulgação em termos recentes Na semana passada a Capcom divulgou um novo vídeo mostrando uma batalha Completa entre Akami e Manon Uma das novas personagens do título Além disso, ela havia feito o mesmo com Lily e Holden Assim como outros personagens do elenco da sequência O título promete ser um novo passo na evolução da série Trazendo diversos lutadores e inéditos Bem como sistemas e gameplay que permitem jogá-lo de forma mais tática O bom momento de Street Fighter 6 também deve ser explorado pela Capcom e outros meios Graças a uma parceria de licenciamento entre ela e a Legendary Pictures Isso se trata de um possível novo filme da franquia Caso você queira assistir e obter informações dessa notícia Eu vou deixar um card aqui no canto superior direito Falando sobre um novo filme de Street Fighter que está vindo aí, beleza? Com versões confirmadas para a Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X, EPC O game tem estreia marcada para o dia 2 de junho deste ano Então galera, é isso O que dá a entender aqui é que nós poderíamos ter um beta aberto desse mês Certo? De Street Fighter 6 E seria legal porque a comunidade vai poder testar o jogo Principalmente aqueles que não conseguiram a chave do beta Então não vejo isso como um problema Eu vejo isso como uma solução muito estratégica para a empresa A Capcom hoje está com a faca e o queijo na mão Porque o jogo está super hypado Ela tem a oportunidade de lançar esse beta antes do lançamento E agora está vindo um possível filme pela Legendary Pictures Então o hype de Street Fighter 6 está lá em cima Porque pela gameplay que nós estamos assistindo E por tudo que a Capcom está investindo em marketing O jogo tem tudo para ser um sucesso, não é? Então eu espero que você tenha curtido esse vídeo Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever Para ficar por dentro de toda a nossa programação aqui no canal Joy Games Onde você encontra tudo sobre fighting games Desde segunda, quarta e sexta-feira ao meio de 45, beleza? Eu vou ficando por aqui Um forte abraço e até o próximo vídeo Tchau, tchau